Boa noite, Guto Ferreira, Willy e Suliva da Rádio Pitagoria AM 1340. Mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro, dessa vez jogando dentro de casa na Arena Castelão. Mas mesmo assim é importante falar que o Ceará hoje, principalmente no início do primeiro tempo, aliás, no decorrer de todo o primeiro tempo e a reta final do segundo tempo, tivemos um Ceará mais aguerrido, um Ceará com mais força, um Ceará com mais vontade, um Ceará com mais volúpia, com mais posse de bola. Mesmo assim o resultado não veio. Mas se a gente parar para analisar bem o jogo de hoje, o VAR mais uma vez prejudicou o Ceará Esporte em Clube. Principalmente ali naquele pênalti mal dado pelo VAR. E no segundo tempo, aquela vantagem que poderia ter dado continuidade com o Gabriel Dias, o árbitro deu o pênalti que depois o VAR voltou atrás e mandou cancelar a penalidade. Você concorda que mais uma vez a arbitragem junto com o VAR prejudicam o Ceará Esporte em Clube? Um abraço, fica com Deus e força sempre. É, a minha opinião, nesse momento, eu não posso passar embasando o resultado. A gente para sair dessa situação e voltar a crescer na tabela, nós precisamos ganhar independente de erros, independente de qualquer coisa. das dificuldades, independente de tudo. Então, eu vou deixar os comentários sobre a arbitragem para vocês. Eu acho que ficou evidente aí. Cada um sabe o que aconteceu, interpretou da melhor maneira. E eu não vou ficar reclamando aqui. Até porque reclamar nesse momento não vai ajudar em nada. Nós temos aqui que buscar vencer a tudo e a todos. Olá, Guto. Boa noite. Aqui é Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN. Cara, tudo bem? Prazer estar falando com você. Guto, nesse início de Campeonato Brasileiro, né? Acho que até colocando também os jogos da Copa do Brasil, o Ceará tem tido um problema até um pouco frequente, né? Contra o Fortaleza, fez 1x0 e aí não conseguiu segurar o resultado, acabou tomando um empate. Hoje, fez 1x0, tomou a virada também, né? E aí, teve também na estreia um caso até específico, né? Que foi durante o jogo contra o Grêmio. O Ceará estava vencendo por 2x0 e o Grêmio empatou. Mas logo depois, claro, o Ceará foi lá, fez o terceiro gol e conseguiu sair com a vitória. Eu quero te perguntar, Guto. Essa situação do Ceará, às vezes, pelo menos nesses últimos jogos ou últimas semanas, não conseguiu segurar o resultado em determinados momentos, né? Seja dentro do jogo ou nos 90 minutos. Você encara que há algum problema? O que precisa ser consertado pra isso? Ou você acha que é mais uma situação de jogo a jogo? Que é uma situação até mesmo envolvendo um pouco de mérito pro adversário? Enfim, como é que você encara, como é que você vê essa situação do Ceará? Não conseguiu segurar o resultado nas últimas semanas. É, eu acho que tem um pouco do cunho psicológico, sim. A gente quer muito vencer, saímos na frente e acabamos tomando um pênalti numa bola parada, um pênalti que cada um interpreta de uma maneira, não sou eu aqui que vou julgar. E isso desequilibrou um pouquinho a equipe, tanto é que o segundo gol foi logo em seguida. Depois a equipe retomou o jogo, cresceu, criou situações, fez um gol que infelizmente não valeu por o juiz ter dado um pênalti que depois voltou atrás. Enfim, talvez o empate naquele momento, 2x2, teria a força do Ceará e ir buscar o resultado novamente. A qualidade dos jogos da Série A são jogos extremamente competitivos. Você jogar contra equipes mais fracas, o segurar, o resultado, tem um padrão. Você jogar contra equipes competitivas, às vezes passa por situações de você faz o gol, a equipe se atira, acaba conseguindo o gol e assim vai. E cabe a você não desistir e o tempo, os jogos vão fazendo com que você vá se estruturando, vá sofrendo mais e vá ganhando consistência na equipe para poder fazer com que o resultado venha e você consiga sustentá-lo. Boa noite, Guto. Aqui é André Almeida, do Diário do Nordeste e Sistema Verdes Mares. Mais uma partida do Jorginho como titular. Queria que você avaliasse a atuação dele no meio de campo, setor criativo ali do Ceará e se passa pela sua cabeça dar uma sequência mesmo para o jogador. O jogador fala tanto em sequência, em ter continuidade. A gente sabe que é algo muito importante para qualquer atleta estar jogando e se no momento passa pela sua cabeça de fato dar essa sequência, essa continuidade ao Jorginho na titularidade. Obrigado, boa noite. Nós temos dois grandes meias. O Jorginho é um deles, vem trabalhando bem. E com certeza, sempre que trabalhar bem, vai ter espaço para ele. Boa noite, Guto. Mais uma vez aqui, Gerson Barbosa, na Rádio Povo CBN. O quanto que você encara que essa derrota para o Bahia, mais essa derrota, acaba sendo... Como é que essa derrota pode influenciar nessa pressão que vocês têm sentido de maneira externa? Futebol é pressão o tempo todo. Futebol, quando tem vitória, você tem tranquilidade. Quando você não tem vitória, você está com a pressão, convivendo com ela o tempo todo. Todos que estão ali são jogadores, comissão, staff, todos acostumados a trabalhar dentro dessa pressão. Então, a gente tenta manter a serenidade o máximo possível, até porque esse tipo de situação não soma nada para nós. Não nos ajuda a tomar decisões. As tomadas de decisão certa, você precisa de equilíbrio. E é o equilíbrio que vai trazer situações para que, jogadas à frente da área, a gente consiga empurrar para dentro. É a confiança, é a tranquilidade. O importante é que a equipe está criando. O importante é que a equipe está criando. E também não ter erros no meio, atrás. O mais importante é essa unidade de grupo e essa entrega que a equipe vem tendo. E eu tenho certeza que, na hora que vier logo na sequência a primeira vitória, eu acho que a equipe vai alavancar uma situação de mais resultados seguidos de forma positiva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí